E aí galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, ó Tô saindo Aqui do hospital E eu vou contar pra vocês O que aconteceu Bom gente Eu Logo depois do vídeo Que eu fiz Da barraca Que a gente tava preparando a barraca Já pra ir pro encontro de Ribeirão Preto Eu tive Uma infecção Muito forte E essa infecção foi passando Pras articulações E ela se fixou no meu joelho No meu joelho esquerdo E no meu pé direito, no tornozelo E assim Eu não tava conseguindo andar mais Eu tava, nossa, eu tava muito debilitado Eu tava, nossa Não conseguia fazer nada Não conseguia sair de casa O dia, na verdade Isso foi um dia antes De eu gravar o vídeo No dia do vídeo Eu tinha tomado uma injeção Muito forte Que tinha me aliviado Que tinha me aliviado Um pouco As dores Então eu tava conseguindo Me movimentar E tudo Eu só não tava conseguindo Andar direito de moto Mas mesmo assim Eu consegui andar Tudo certinho Sentir um pouco de dor Mas achavam que era Coisa passageira Inclusive Se vocês olharem Minha perna esquerda No vídeo Eu não dobro muito ela Eu tento deixar ela sempre reta Sabe Mas aí o que aconteceu Aí eu tive essa infecção Tive que ser internado Fiquei dez dias internado Saí do hospital Estive alta Faz dois dias Tem que ir agora Constantemente No hospital Pra tomar injeção De antibiótico E dói bastante Então eu tenho que fazer isso Durante quatorze dias Então hoje foi A terceira injeção Que eu tomei Todo dia de manhã Eu tenho que ir lá Eu tô afastado do serviço Porque eu não consigo Dobrar a perna direito Aqui pra andar de moto Já tá um sacrifício Dói demais 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 É Só de ficar com ela dobrada Assim ó Já dói muito Eu tô com os pontos No joelho ainda né Que eu tive que operar E por que que eu tive que operar Bom É a gente fazer a punção De assim de anão No meu joelho É Desde que eu Que eu Comecei a internação né E aí eu fazia a punção O que que é a punção Ele injeta Ele põe uma agulha No teu joelho E puxa todo Todo líquido Que formou ali no joelho né Então a gente fazia isso Assim de anão E não tava surtindo Muito efeito Melhorava ali na hora Mas depois voltava Ai meu joelho Nossa Nossa Pra esticar e pra dobrar É foda Dói muito Bom Aí o que aconteceu A bactéria Tem que abrir E ver o que que tá acontecendo E fazer uma limpeza Por dentro E aí foi isso que eu fiz Então Eu tive que fazer Essa limpeza Fiz uma artroscopia Eles fazem alguns furos No joelho No joelho Coloca uma câmera Lá dentro Injeta Um O soro né E aí tem tipo Um aspiradorzinho Que vai Vai fazendo Essa limpeza E Aí o médico Também falou Que já achou Um Um outro problema No meu joelho lá Que ele já resolveu Também Então já aproveitou E fez As duas cirurgias Nossa Ao mesmo tempo Aí depois que eu fiz a cirurgia Como meu joelho Tava inchando muito Durante o processo Inflamatório né Então Eu tive que pôr dreno Então eu fiquei um dia Depois da cirurgia Com o dreno Nossa É aquele sacrifício né Porque no dia da cirurgia Você não sente Da cintura pra baixo Aí eu tava com o joelho Tinha uma mangueira Saindo de dentro Do meu joelho Com a bomba Puxando Pra ver se não ia inchar De novo E nossa Era uma dor Horrível Horrível Eu fiquei praticamente Uns 10 dias Que eu tava no hospital Sem dormir Eu dormi no último dia só Que é o dia antes da alta E Agora eu tenho que Trabalhar firme Na fisioterapia Pra poder recuperar A movimentação Completa do joelho E Conseguir dobrar ele Pra poder viajar de moto né Porque aí a gente vai ter Daqui a uns dias Vai ter Ir pra Sununga Daqui 15 dias né Dois finais de semana Show aéreo em Pra Sununga E encontro de moto Em passos Que aí eu vou levar Barraca e vamos acampar lá Já que não deu pra ir Esse final de semana No de Ribeirão né Porque eu não tava conseguindo Andar de moto Então Hoje É o primeiro dia Que eu tô andando de moto Depois que eu saí do hospital E realmente É muito difícil A perna não dobra Toda vez que dobra Estica Ela dói muito Aqui É pra mudar De marcha A posição Que o pé Fica Já me incomoda Demais Por causa Dos pontos E por causa De dentro Do joelho Que ainda não tá Com toda a mobilidade Depois da cirurgia Então Hoje eu já Foco nas fisioterapias Eu só tô pegando a moto Pra ir pro hospital E voltar Pra tomar injeção Mais nada Ó Aqui já tem que parar De novo Já dói pra descer As marchas Dói pra esticar A perna Aqui ó Nossa Que dor É Subir escada Também não tô subindo escada Eu tenho que subir Com a perna direita Devagarzinho Tem que ir subindo Bem de boa Porque senão Já era Aí pode piorar Transformar Em uma lesão E não é isso Que eu quero Então eu realmente Tô usando a moto Só porque É um Meio de De me locomover Dobra a perna Dobrou O tanto de marcha Que eu já errei hoje Da primeira pra segunda Que entrou o neutro Porque a perna Tá sem força Tá foda Bom galera Mas esse é o vídeo de hoje Eu queria Falar isso pra vocês Né Desse problema Que eu tive Da infecção Da cirurgia Que eu tive que fazer No joelho Pedir desculpas De não ter conseguido Ir pra Ribeirão Mas Mas A Gi foi Aqui quatro canecas Brother Então a Gi foi lá Em Ribeirão Curtiu lá O encontro E vai mostrar tudo Pra vocês Aqui no quadro dela No quadro Sem mimimi Que é toda Sexta-feira Às 18 horas Então fiquem Ligados aí Bom galera Vou ficando por aqui Ai 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 Meu joelho Até o próximo vídeo Valeu Falou Bom 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 melhor Bom Bom Cam Bom